Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Como revelam os dados estatísticos mais recentes, os últimos anos turísticos têm sido particularmente marcados pela positiva, sendo que foram, e acho que posso dizê-lo, alguns dos melhores anos de sempre do turismo em Portugal e no mundo. Portugal soube aproveitar essa onda e cavalgou essa dinâmica e incorporou no PIB crescimento e acomodou riqueza. Se tudo corresse, como até o início do ano de 2020, teria sido um super ano turístico a medir pelos indicadores que se dispunha. Mas a realidade não é essa e em 2020 revelou-se um ano particularmente negro, sobretudo para o turismo e para as atividades conexas. A crise pandémica fez com que o turismo travasse às quatro rodas e que os impactos que nos assolam desta situação inesperada sejam de dimensão e duração difíceis de estimar. A Sra. Secretária de Estado já teve a oportunidade de pôr aqui números mais recentes, mas os números que eu tinha aqui eram de setembro de 2020, onde o alojamento turístico revelou quebras de 52,2% em hóspedes e 53,4% em dormidas e em agosto, normalmente o nosso mês mais forte, de dimensão também muito semelhantes. Ainda assim, as perspectivas dos agentes económicos eram, em outubro, positivas. E é importante sublinhar isso. Eram, em outubro, positivas. E, portanto, diferentes das que se vieram a revelar em novembro, quando uma segunda vaga veio quebrar este ânimo e assim voltou a trazer novas restrições, novos constrangimentos. Mas ainda assim, a par do Orçamento de Estado de 2020 e dos esforços em Bruxelas para aprovar o Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo aprovou um novo pacote de apoio às empresas, tendo em conta esta segunda vaga, tendo em conta esta nova realidade, para que estas mantenham os postos de trabalho e a capacidade produtiva e sejam capazes de promover a retoma logo que possível. Uma iniciativa, como a Senhora Secretária de Estado disse muito bem, entre as várias tomadas pelo Executivo, que procuraram atuar neste contexto difícil, mas é preciso, é absolutamente necessário que este potencial produtivo comece já a dar resposta e que se prepare desde a primeira hora, e é importante também não escamutear, os efeitos positivos da segurança que a vacina de Covid-19 trará, um potencial de benefícios que esta pode desde já alavancar. E por isso é preciso que se recupere a confiança dos cidadãos para que na Páscoa de 2021, talvez o início do primeiro trimestre em que teremos já toda e completa a vacinação, virar a página e aproveitar os indicadores relativamente positivos já emitidos pelos operadores turísticos e que nos colocam bem posicionados nesta escala de confiança, quer Portugal e, permita-me dizer, uma das nossas regiões mais críticas e mais investigadas por esta pandemia em termos turísticos, o Algarve, enquanto destinos seguros pós Covid-19. E por isso pergunto qual a estratégia já definida pelo Governo para que de imediato a Páscoa de 2020 seja o momento de turnover deste tão negro momento. Senhora Secretária de Estado, ainda assim uma coisa é certa, o turismo será o setor que mais caracterizará de revisão de modus operandi neste novo normal e que teremos naturalmente, e é portanto que todos tenham essa consciência pela frente durante algum tempo, mesmo após a vacina. Portugal tem-se apresentado como um ator muito dinâmico na apresentação de novos instrumentos para enfrentar esta crise económica, quer com instrumentos financeiros, quer com instrumentos de agenda política. Temos territórios muito dependentes do turismo e, quer Portugal, quer no mundo, exigem respostas e estratégias internacionais de maior alcance, uma nova perspectiva mudando hábitos de consumo, reabilitando mercados emissores. Senhora Secretária de Estado, o Algarve está assente numa monocultura do turismo e, portanto, precisa desta nova dinâmica e o Algarve é um grande contribuinte líquido para o PIB do nosso país. Portugal terá a presidência da União Europeia a partir de janeiro de 2021 e, como sabemos, o turismo não é um tema europeu, mas a forma como podemos ultrapassar e tornar sustentável a resposta que queremos que economicamente seja dada para os novos caminhos do turismo deve passar também pela iniciativa normal e habitual em termos de pandemia que Portugal nos tem habituado, agora também em termos europeus, colocando o turismo e a resposta do novo turismo neste novo normal, nesta nova perspectiva sustentável do turismo também na agenda da presidência portuguesa.